oi gente voltei vou fazer uma sobremesa deliciosa super rápida que é tudo de bom bateu tá pronto coloquei aqui no liquidificador uma caixinha de creme de leite vou acrescentar aqui um iogurte natural aqui é só o iogurte mesmo sem soro tá gente são exatamente aqui deixa dar uma olhadinha para vocês 170 gramas agora eu vou acrescentar aqui 200 gramas de leite condensado e vou acrescentar aqui duas colheres bem cheia de leite em pó o leite em pó é opcional se quiser pode fazer sem tá por último vou acrescentar aqui no suco sabor uva vocês podem usar o sabor da preferência de vocês tá tô usando esse aqui ó e vou bater bati por 8 minutos fica assim um creme bem grosso vou colocar aqui vou levar na geladeira para gelar e depois volto para finalizar e já ficou geladinho vou pegar aqui para vocês verem olha só gente que delícia ó e olha isso olha a cremosidade tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau